Olha só, e teremos novidades aqui, ó. Chico Cláudio está aí com a lona. Olha aí, tirando as medidas. O que será que vai sair agora nesse nosso novo projeto aí? O que será que a gente está inventando, galera? Vamos lá, o Cláudio está tirando aqui as medidas, ó. Seu Américo, que é aqui de Pernambuco, é apoiador, está apoiando aqui a gente. A Malu está ali também, ó. Está ajudando a gente aqui a fazer esse trabalho aqui. Já, já eu vou mostrar para vocês o que é essa nova moto que nós estamos inventando aqui. Tchau. 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 E olha aí, chiclota agora está aí, ó, netendo a pele na cadeira, cobrimos essa cadeira aqui. Olha como ficou legal. Olha isso Compramos aí a napa lá no centro Fizemos um aqui com esse material Eles chamam de bagu, bagu, né? Badu Ó, essa napa aqui E o outro material a gente fez Que é o da própria cadeira mesmo Fizemos dois aí, ó Duas cadeiras Frente e verso É A gente escolheu fazer dessa forma Por quê? Porque já compramos várias, 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 várias cadeiras E elas com pouco tempo rasgam Então pra gente não estar jogando a estrutura da cadeira Que tá nova fora A gente tá trocando só o tecido É mais uma dica de economizar dinheiro Pra viver na estrada Morar em um motorhome Com R$1.500 por mês Tem gente que pode até viver com menos Essa é a nossa média de custo, galera Olha só Esse material aqui Ele saiu por R$8,00 o metro E esse material aqui Que é esse bagu aqui que eu mostrei Ele saiu a R$16,00 o metro E aí a gente fez nos dois materiais Pra ver qual é o que vai durar mais, né Então, pessoal E pra viver com R$1.500 Tem que morar como a gente mora Mostra aqui, ó Onde é que a gente tá morando É, nós estamos aqui Não ter medo Uma coisa que não faz medo, entendeu? É A gente tá aqui, olha Parado aqui numa praça É uma espécie de praça aqui, né Tem vários motorhomes aqui Um canteiro, vamos dizer assim É, um canteiro central Nós temos apoio aqui do Seu João Olha A gente tá em Pernambuco Em Jaboatão dos Guararapes Mais precisamente no bairro Barra de Jangada Na companhia de A gente tá aqui com o Seu João Seu João, ele é o apoiador da gente Seu João tá aqui Tá aqui o Márcio aqui, ó E a Michelle Da Van Life MM Ali do outro lado tem o ônibus do Giva Que é o do Cícero É o do Cícero com a carrocinha? É, o do Cícero Tá, o do Cícero E mais do lado de lá tem o do Giva Que também tá por aqui E aqui tá chegando aqui uma galera também Aqui, ó Que vai passar aqui pelo menos um ou dois dias aí com a gente E o Giva tem um cachorro Que tem Instagram, né Ah, pessoal A gente vai mostrar pra vocês Ele vai trazer aí o Zeus Eu não vou dizer que raça é Vou mostrar pra vocês aí como ele é lindo Falaram lá no YouTube Deixaram a mensagem pra gente vir conhecer esse cachorro aqui Que gosta de tomar banho na praia, né E é um dog famoso, né Famoso, ele tem Instagram Vou colocar aqui embaixo Eu não lembro agora qual é o Instagram dele Deus do trovão Não, é Zeus Deus do trovão É, Zeus Deus do trovão Se você puder dar uma olhadinha lá Ele adora andar de caiaque Adora ir passear com o dono dele, né É E vai lá e diz que foi pela gente, né É Fala, vi ali Pela galera do Viver é melhor E tem um bichão aqui que chegou por aqui Pois é pessoal Se você gostou aí desse vídeo aqui das cadeiras aí Deixa no comentário se você quer mais vídeo aqui com o Zeus, né Exatamente Show Valeu Continua aqui com a gente porque afinal Viver é melhor